Essa é uma singela homenagem que eu fiz a um dos carros da vila Uma forma da gente poder refriguir tudo que ele fez pra gente Quando vocês ouvissem, cantassem junto, porque a música não é minha É nossa, é do Luiz, né? É pro Luiz Valeu, saiba que você foi o maior Poeta de lindas canções Vai viver por muitas gerações E disse valeu, valeu Saiba que você foi o maior Poeta de lindas canções E vai viver por muitas gerações Seu jeito menino moleque Que tinha o poder da conquista Um sábio que filosofava para nos fazer entender O mesmo que tanto sofria com as iniquidades da vida Sabia que a vida da gente era eterno sofrido Pra aprender Valeu, saiba que você foi o maior Um poeta de lindas canções E vai viver por muitas gerações Decora o livro Valeu, saiba que você foi o maior Um poeta de lindas canções E vai viver por muitas gerações Além de ser pampa de berço e amante da boemia Você que é idolatrado por todos que ele encantou Você meu poeta que foi o mestre da alegria Deixou na sua poesia o legado de um professor Por isso valeu, saiba que você foi o maior Um poeta de lindas canções E vai viver por muitas gerações Eu disse valeu, valeu Saiba que você foi o maior Um poeta de lindas canções E vai viver por muitas gerações Valeu, zumbi Valeu, zumbi Zumbi valeu, seu axé mestre nos carros da fila